A CIDADE NO BRASIL 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 Que mulher bonita! Que mulher bonita de ontem? Olha o caraca! Olha ela aí! Duas horas! Duas horas! Raquel chegou 2h10 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 1h10 3h10 2h10 1h10 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 2h10 2h10 1h10 2h10 Ele não quer gravar isso, cara. Sim, este é o Palácio Tiradentes. Nós somos a sede da Anceleste de Camila. Vamos receber hoje a Medalha Tiradentes. É um dia histórico e eu estou feliz. Dá pra ver. O sorriso não está no mercado. Já está no mercado. Não é só no mercado. Há a janela da Anceleste de Camila. Aliás é o Palácio Tiradentes. É um dia recorrei. Vamos lá. Música 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 Música